De volta com o Bande Cidade, olha, a agricultura familiar tem sido uma alternativa à crise para pequenos produtores rurais de São Luís do Paraitinga. Eles participam de um projeto de conservação ambiental promovido por uma indústria de celulose e papel que tem transformado a vida no campo. Em meio à crise, brotou prosperidade nas terras de Seu Elias, um pequeno produtor de São Luís do Paraitinga. A solução para enfrentar esses tempos difíceis veio com a agroecologia e a produção de alimentos orgânicos. Hoje está muito bom porque a gente usa o produto sem química, a verdura, alface, tudo que a gente cola em fim aqui. As pessoas vêm aqui passear na casa da gente e adoram porque estão comendo uma coisa saudável. Tudo orgânico? Tudo orgânico. A área, que antes era pasto, se transformou em horta e a renda cresceu cerca de 40%. Mas para conseguir isso, Seu Elias precisou mudar técnicas de plantio e a chácara toda se tornou um ambiente ecologicamente correto. A ajuda técnica e os investimentos vieram de um programa de desenvolvimento rural e territorial da Fibria, que tem duração de cinco anos. Nós temos um engenheiro agrônomo que faz todo o acompanhamento deles, proporcionando melhores técnicas, técnicas como a gente vai poder apreciar algumas deles aqui. E também um processo de comercialização, onde pode escoar essa produção depois. E sem custo para o produtor? Sem custo para o produtor. Para proteger a terra e as nascentes da região, 17 famílias da Associação de Mato Dentro ganharam uma fossa bioséptica, que permite o tratamento do esgoto sem agredir a natureza. A propriedade de Seu Elias também recebeu este sistema de decantação dos resíduos que saem da lavagem do chiqueiro. Depois da instalação destes três tanques, eles não poluem mais. Pelo contrário, daqui sai apenas esta água rica em nutrientes usada para adubar a terra de forma natural. Antes a gente usava essa água do chiqueiro, lavava, do jeito que saia os resíduos com água, descia para o rio. A gente não sabia que estava poluindo, na verdade. E daí, está aí o que está dando hoje, uma água que você vê a gente jogando na terra lá, que sai praticamente limpa, quase zerada de resíduos. O projeto também capacita os agricultores para produzirem frutas, doces e conservas como essas de pimenta. O artesanato é outra linha de trabalho e eles recebem toda a estrutura para realizarem feiras e venderem os produtos. Nunca pensei em vender um abacate, por exemplo. A gente vendeu dois reais cada abacate, né? Então, foi uma renda muito boa, uma coisa muito boa que aconteceu. Depois que entrou no programa, Dona Cidinha encontrou nas lendas e contos de fadas um caminho para mudar a história da família. Ela faz bonecas que se transformam em três e até quatro personagens. O filho Rafael é quem desenha. Logo, o lobo mau sai do papel e ganha vida nas mãos da habilidosa artesã. A gente pode comprar a mais sabendo que não vem só do salário da gente, né? Do marido, as coisas, plantadoria, mas que vem a mais, né? Já é uma nossa, ajuda bastante. Para garantir esse equilíbrio entre produção e preservação, a empresa que produz celulose de eucalipto e financia o projeto, investe ainda em proteção ambiental. Destina 40% da área total de plantio à reserva legal e à mata ciliar, o dobro do exigido por lei. O projeto de recuperação florestal da fibra é um dos maiores do Brasil em desenvolvimento. Ele tem quatro anos e a meta até 2015 é recuperar cerca de 30 mil hectares de mata atlântica e outros 10 mil de cerrado. Para se ter uma ideia, um hectare equivale à área aproximada de um campo de futebol. Treze municípios do Vale do Paraíba contam com projetos nas áreas ambiental, cultural e de geração de renda. Cerca de 45 mil pessoas são atendidas. Famílias como a de seu Elias e seu Orlando, que descobriram no campo e na floresta uma forma de construir um futuro sustentável para todos. E a gente vê que dá para viver respeitando o meio ambiente. O Bande Cidade de hoje fica por aqui. Participe do nosso jornalismo pelas nossas redes sociais. E no site da TV, você revê essa edição completa do Bande Cidade. Para você, um excelente início de semana. Novas informações na segunda edição do Bande Cidade, às 10 para 7 da noite, com o Jean da Oliveira. Boa tarde para você.